Numa altura em que os critérios de seleção de notícias apresentam pouco rigor, viemos à Escola Superior de Educação de Coimbra de saber o que os estudantes consideram importante no jornalismo atual. Para mim as notícias têm bastante importância porque gosto de manter-me informada, também a nível do meu curso sobre Iga Matal. Mantei uma parte do que é que acontece no mundo, do que é que acontece no nosso país, a nível cultural também é importante para mim, a nível artístico. Para mim as notícias hoje em dia passaram à história. Antigamente ainda se tentava transmitir notícias de jeito, de valor, algo de importância para a sociedade. Hoje em dia as pessoas concentram-se mais em futebol do que propriamente no que se está a ver ao mundo. As notícias são sempre importantes, não é só no dia a dia. É uma questão de sabermos o que é que se passa dentro do nosso país, fora do nosso país. É bom estar a par do que se passa no dia a dia, tanto a nível mundial como a nível do país. Neste momento as notícias dos refugiados. A vitória da coligação nestas últimas eleições. 11 de setembro. Então o 11 de setembro... Assim que me lembro neste momento, talvez o 11 de setembro. Sim, os jornais desportivos. A bola, o recorde, o jogo... Às vezes. A bola, o recorde... Sempre. O Diário de Coimbra, as beiras e os jornais desportivos. Pouco. Sim. O JTN e o jogo. Ouvir e ver na televisão, claro. Ler. Ouvir. Ler e ver notícias. Gosto mais de ler. Ver. Ler e ver. Digital. Jornalismo digital. O digital. Digital. Jornalismo de imprensa. De imprensa. Talvez de imprensa. Digital. É muito importante, tendo em conta que hoje em dia cada vez utilizamos mais os meios informáticos, Facebooks e mesmo páginas relacionadas com o jornalismo, por isso cada vez mais é importante utilizarmos os meios informáticos. É mais fácil de chegar às massas. Acho importante porque é uma maior facilidade de acesso às pessoas, à informação. Por exemplo, uma pessoa que não quer comprar o jornal, vai ao computador, vai à internet e é muito mais fácil. Acima de tudo é a velocidade com que nós temos acesso à informação. Nos dias de hoje, aquilo que se passa no outro lado do mundo, rapidamente nós temos acesso e facilmente vemos aquilo que se passa em qualquer canto do mundo. É muito mais fácil agora acompanhar qualquer coisa que esteja a acontecer na China, por exemplo, mesmo vivendo em Portugal.